Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, é galera, novidades aí do Soccer Manager 21 aí galera, saiu o pré-registro aí no Google Play, né, eu tô pelo PC galera, que eu recebi a notícia agora há pouco, né, saiu aí o pré-registro aí, galera, corre lá mano, já faça seu pré-registro aí pra vocês garantir o Soccer Manager 21 aí pra jogar, né, tá aí galera, ó, como vocês podem ver, vou tá mostrando aqui pra vocês, ó, simulador de futebol realista, ó, pelo que a gente tá vendo aqui, parece que vai mudar muita coisa, né, pela, pelo gráfico aqui, vamos continuar vendo as fotos, tá aqui ó, Soccer Manager, opa, novidades aqui hein galerinha, girar sua própria equipe, é, girar sua própria equipe de futebol, tá aí galera, ó, parece que vai mudar também o campinho lá, ó, como é que vai ficar top mano, parece que vai ter bastante novidade aí galera, ó, vamos dar uma olhada na próxima foto, tá aí ó, mais de 800 clubes de 33 países, boa, aí sim hein mano, tá bem legal, pelo que a gente tá vendo aqui, o menu vai ficar muito show, né, vamos dar uma olhada aqui no próximo, opa, aí sim hein, construa o seu estádio de futebol, massa, aí sim ó galera, ó, vai ser bem legal agora, o menu lá de construir estádio, ficou bem massa, vamos ver aqui o próximo, melhora as instalações do seu clube, né, no caso, ó, como é que vai ficar, vocês aí vendo a novidade em primeira mão aqui no canal do QQ Santana, vamos aí, vamos ver a próxima, tá aí ó, simulador de futebol realista, essa daqui eu já vi, né, mas a que eu mais curti galera, foi essa, girar sua própria equipe, tá vendo, o menu mudou, mudou bastante, vamos ver o que temos mais lá pra baixo, vamos dar uma olhada aqui, que seja um treinador de futebol, futebol de top no Soccer Manager 21, jogo de treinador de futebol gratuito, boa, leve uma equipe de futebol ao topo e teste sua capacidade de treinador contra os melhores, contra, contra os melhores, ou ajude uma equipe em dificuldade e luta pela glória, aí galera ó, experimente a emoção top do futebol, manager, jogo 3D, competitivo, realista e emocionante, futebol resultado faz, faz Soccer Manager 21, jogo de futebol online mais envolvente, aí sim galera ó, mais de 800 clubes né, mais de 800 clubes aí ó, em 33 países, beleza, construa, construa, gerencie seu país, estilo Top & Levy né, Top & Levy também é um jogo legal aí, como treinador de futebol você controla todos os aspectos do clube, desde o planejamento, as sessões de treinamento, desenvolvimento das instalações do seu clube e transferência de seleção do plantel, atribuição dos números de plantel e tal, isso aí, beleza galera, mano, vai ser massa hein galera, tá aqui ó, galera, corre lá, né, vou voltando aqui pra tela principal, corre lá, Play Store, eu vou colocar o link na descrição da Play Store pra vocês já, já fazer seu pré-registro aí né, eu já vou tá fazendo o meu, ok, beleza, já fiz o meu pré-registro aí, na Google Play né, corre lá galera, e esse aí foi mais um vídeo, se gostou deixa aquele like, se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber novas notificações e tamo junto galera, e em breve, vamos ter vídeo e live de Soccer Média 21 hein, tamo junto, valeu e fui, valeu galerinha, tamo junto, Soccer Média 21 tá aí, bora que bora, falou!